Olha a cara de triste desse menino. Sabe por quê? Pra surpresa de todos, a equipe do Itaúna não compareceu a partida contra o Vasco pela segunda rodada do Campeonato Estadual Sub-17 da Liga Carioca de Futebol 7. Será que a camisa do Cruz Maltino pesou? Ah não, que isso, não foi nada disso. Deve ter acontecido alguma coisa. O Lucas tem essa cara de surfista, mas deixou bem claro que o time tira onda mesmo dentro de campo. É, toda aparência. Um mora em Senador Camará, outro Santíssimo, Irajá, Bambu. Tem nenhum playboy aqui não, todo mundo querido. Com o W.O., o jeito foi o time de Rodrigo e Lucas fazer um jogo-treino dentro de casa. O birbol em Irajá. É, vamos aproveitar, botar o pessoal no campo aí, corrigir alguns erros aí, botar entre eles, o pessoal se diverte um pouco, só pra gente não perder a nossa viagem hoje também. Tá certo que depois do 5x1 na primeira rodada, o time alvinegro mostrou que está muito bem preparado. A gente tem um equipe aí que já mantém a base há bastante tempo. O pessoal se conhece, já desde o ano passado, a gente chegou no campeonato, já que foi vice-campeão esse Januário. E a gente tem, é um trabalho em conjunto que a gente faz, como a gente já tinha comentado, é um trabalho aqui em Irajá, em Realiano. Realiano que a gente está começando agora. E estão divulgando o nosso trabalho, vamos crescer. E esse campeonato aí é mais um passo que a gente tem na nossa caminhada ao longo do ano aí, pra ver que, pra aumentar, quer ver mais a nossa popularidade aí, que a gente já tem um certo conhecimento aí no meio dos núcleos. Se depender da Liga Carioca, popularidade não vai faltar. E a inovação na cobertura audiovisual do futebol amador vai continuar. Une todas as pessoas, todo mundo mostra o seu trabalho. É importante essa organização mostrar, divulgar pra todo mundo. A organização do futebol social, que tem crescido bastante hoje em dia. O Vasco é ainda mais líder depois dos 8x0 aplicados pelo W.O. E joga na próxima semana com o Green Park. Já o Itaúni enfrenta o Laranja Mecânica. E vamos torcer pra que eles possam comparecer dessa vez. Se gol e liga a Carioca de Futebol 7. O futuro do 7 Society está aqui.